Tchau, tchau. Olha, gente, essa pulseirinha aqui, ó. A Ney, né? Eu dei a Elzana Ney, peraí, gente. Eita, é uma produção, menina. Tá em feira, moleque. Feira aqui do lado. Não importa. Uma horinha tá lá. Mas o povo não é diferente daqui. Então, o baby head dela. Ela faz o baby head dela. Eu vou botar a escola. Gente, a gente tá fazendo mais uma obra aqui em casa, que vem agora em engenheira. Todo dia agora é uma obra. Nunca vi na minha vida. Todo dia agora. Vou lá mostrar a obra pra vocês. Todo dia é uma obra diferente. Ô, tá, a parede tá me olhando. Misericórdia. Tá bonita? Tá linda, maravilhosa. Bem bicha. Mais uma obra dela. Ela tá aqui. Aqui não tinha esse muro, né? Aí derrubou o muro da vizinha aqui. Aí eu tenho que rebocar aqui a parede. Vai rebocar isso aqui tudo. Vai tirar esse negócio aqui tudo. Essas pias, tudo isso aqui vai sair. E lixo ali. E aí, Lil? Pegou os machucos esses dias? Ai, gente. Aí, gente. Vai ter limpar tudo aqui. Vai rebocar tudo, tudo, tudo. Aí fica babada a área de serviço dela. Ô, gente. Agora piocou que ela foi. Foi botar esse negócio aqui. Olha a obra dela. Ela é engenheira civil. Vaguinho trabalha, né, Vaguinho? É. Fechando no... Mãe de teatro, VGT. Mas tava precisando de uma reforminha aqui.